beleza pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje o vídeo vai ser a revisão dessa fonte zamim de 50 amperes pessoal uma fonte muito bonita uma fonte tá bem conservada o cliente enviou ela para gente fazer uma revisão a manutenção visto que ela não tá conseguindo manter a tensão de saída ele comenta que quando ele liga o equipamento qualquer coisa que ele liga na saída dela atenção rapidamente cai né ela não tá segurando os 13.8 como deve ser feito né pessoal vou aproveitar a oportunidade para passar para vocês aqui no site de componentes eletrônicos o site ou de sorte a um site com uma infinidade de componentes de primeira linha componentes de qualidade componentes originais capacitores resistores transistores a transistor de rf tem componentes aí para uma infinidade de projetos em calculadoras online ou calculadora de resistores né ali indica certinho o valor do resistor a porcentagem né muito legal tem calculadora de regulador zener tá tem calculadora de ganho de transistores né tem um aplicativo você pode baixar na loja de aplicativos o de source vale a pena conferir dependendo da hierarquia da fonte ela trabalha com uma tensão relativamente alta né 28 24 30 e aí que acontece se ocorreu curto-circuito desses transistores automaticamente essa alta tensão tende aí para a saída para evitar isso o sistema de proteção tá ali para desligar desacoplar a saída né o seu equipamento que tiver ligado se acaso ocorrer alguma falha é muito importante nas fontes né esse sistema de proteção essa daqui já vem de fábrica é quem é inscrito no canal acompanha os nossos projetos a gente sempre implementa nas fontes que não tem quando elas vêm para manutenção e quando a gente está construindo a fonte né a gente está construindo uma fonte do zero a gente coloca e instala esse sistema de proteção para ter uma garantia né que não vai ocorrer essa alta tensão na saída da fonte né se ocorrer alguma descarga elétrica alguma alguma falha na rede elétrica enfim vou ligar ela mostrar para vocês pessoal já tá conectado aqui na energia e ela já tá conectada na carga eletrônica ó o led acende tá a proteção aqui o led proteção apaga mas ó ela não arma se eu aumentar aqui a carga ó atenção termina tá tá vendo termina de abaixar zero aqui a saída então ela tem uma falha pessoal eu preciso analisar agora a gente vai analisar se é na parte de alimentação né se é algum problema na parte de retificação se algum problema na parte de filtragem ou na parte de estabilização da fonte tá até mesmo a parte de proteção a gente tem que verificar todos esses pontos a gente vai seguir todo o caminho da alimentação da rede elétrica até a chave seletora de tensão chave liga e desliga até o secundário até o primário depois o secundário do transformador aí a gente vai por eliminatória se toda alimentação do primário tá ok do secundário vai para o retificador tem que ser testado retificador filtro a gente vai testar aí vai sobrar parte de proteção estabilização quando você clica aqui tem um circuitinho um timerzinho tá que ele aciona um relé esse relé ele vai fazer o que ele vai pegar esse galvanômetro ele em descanso quando você liga a fonte ele já fica monitorando a tensão de saída paralelo com os bornes de saída então ele vai mostrar que atenção quando eu aperto aqui quando eu pressiono esse botãozinho amperes né o relézinho esse timer do relé né ele vai ficar por 10 12 segundos o relé armado e aí quando esse relé atraca automaticamente eu desligo o galvanômetro da saída tá da parte aqui dos bornes que tá monitorando a tensão e eu coloco ele em paralelo com um chute de corrente aqui feito através de resistores né e aí ele começa a mostrar corrente circulando na saída da fonte uma sacada legal onde o mesmo é medidor faz duas funções com um clique né depois de 12 segundos ele volta a mostrar atenção tá pessoal a função prioritária dele atenção mas apertando aqui ele fica 12 segundos mostrando a corrente muito legal a fonte está bem conservada como eu comentei no início do vídeo tá ela não tá com o gabinete amassado ela tá muito bem conservada eu vou virar aqui mostrar para vocês eu conectei aqui a carga pessoal a carga eletrônica mas a fonte ela não mesmo com corrente baixa ajustado ela não consegue manter a saída ligada aqui pessoal uma coisa que eu achei interessante inclusive a gente fez alguns vídeos atrás uma fonte de 25 amperes né tá na nossa playlist eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para vocês assistirem aí a gente montou uma fonte nesse estilo tá com apenas um um cooler aqui atrás né a gradinha aqui para proteger a vento em mas tudo embutido inclusive o dissipador eu achei muito legal esse sistema porque você pode colocar ela na bancada né não tem que ter aquele espaço para o dissipador dissipar o calor é fica uma montagem diferente só porém alguns cuidados devem ser tomados para esse o sistema tá eu não posso colocar pano flanela né a obstruir as laterais nem a parte posterior a encostar muito aqui porque ela deve ter um fluxo de ar circulando aqui visto que o dissipador ele é interno isso acaba é vamos dizer assim limitando um pouco a capacidade de trocar esse calor com o ambiente tá então já que tá tudo embutido eu tenho que facilitar a circulação de ar por isso que eu não posso tampar não posso colocar pano e não posso colocar muito perto os equipamentos tá porque vou mostrar no vídeo na sequência a fluxo de ar ele entra por aqui e sai por ali tá então é lateral então eu não posso fechar as duas laterais tá bom então é um cuidado muito importante para você que tem esse modelo de fonte de alimentação só antes da gente então finalizar aqui a introdução só queria dois recadinhos tá é primeiro para você que tá assistindo o vídeo não inscrito se inscreve no canal facinho só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se você vai tá acompanhando vídeos de revisões manutenções reviews né a gente gosta gosta muito de tecnologia equipamento eletrônico então vira e mexe a gente tá compartilhando com vocês manutenções é novidades de equipamentos eletrônicos né algumas alternativas de soluções eletrônicas ferramentas então é legal você tá inscrito para você acompanhar de primeira mão esses vídeos tá e o segundo recadinho queria agradecer muito aos nossos patrocinadores que tem nos dado essa força aí tem nos ajudado na nossa caminhada no nosso dia a dia que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês também peço muito que Deus abençoe você que tá assistindo o vídeo aí você que nos acompanha que gosta do nosso conteúdo fico muito contente em ter vocês aqui conosco nos acompanhando no nosso dia a dia nos nossos trabalhos a gente fica muito contente fica muito grato com os comentários com os elogios com as sugestões ficamos muito agradecidos ok pessoal então vamos lá vamos seguir com o vídeo agora a revisão e manutenção dessa fonte examin de 50 amperes vem comigo pessoal fazendo um teste aqui ó fonte aqui ó fonte ligada né como eu havia mostrado aí no início do vídeo carga ligada aqui no borne de saída tensão cai aumenta aqui ó ó quando eu desligo a carga o led até acende ó mas na hora que eu começo a aumentar aqui ó ó não sei se vai dar para pegar aqui a minha mão ó ó já apagou o led então alguma coisa tá fazendo essa fonte desarmar pode ser insuficiência de alimentação pode ser algum problema na parte de estabilização ou pode ser algum problema no estágio de proteção então vou abrir aqui mostrar para vocês de primeira mão olha que coisa linda construção dela vou desligar aqui pessoal só para não tomar nenhum choque aqui é a chave seletora de tensão porta aqui é o fio que fica fusível tá da rede construção muito bem feita os fios aqui a parte do retificador dois diodos semicrom aqui é o cabo que leva atenção ali para o banco de capacitores tá aqui pessoal é se eu não me não me engano a parte do primário do trafo também nos fiozinho mas a mais fino lá de cá e aqui o fio mais grosso vai dar para pegar ali ó ó então secundário aqui primário aqui aqui a placa de potência porque placa de potência leonel aqui eu tenho cinco transistores saída um excitador tá fica fixado diretamente no dissipador de calor dissipador bem bacana quem assistiu o primeiro vídeo aí já viu como que é a construção dessa fonte e essa outra placa aqui ela contempla a parte de proteção estabilização e o chute de corrente que é utilizado para monitorar a corrente aqui pessoal uma coisa que eu achei a se observar é um ponto interessante a se observar esse sistema que não tem resistores de equalização nem mesmo com fios tá aqui eu tenho o mais b chegando na nos coletores aqui a saída dos transistores né essa parte aqui de baixo vai para cá né aqui é o estágio de proteção esses são os relês que comandam os dois relês de saída aqui eu tenho dois relês de 40 ampere em paralelo tá então esses dois relês se acaso acontecer alguma pane na fonte esses dois relês abrem desarmam e a tensão de saída ela é desligada evitando assim que possa ocorrer algum dano né no equipamento ligado aqui é a parte de estabilização aqui provavelmente é o ajuste de tensão aqui é o resistor de polarização das bases né capacitores de filtro e a gente vai acompanhando aí mostrando para vocês mais tá provavelmente pessoal esse 7818 gera uma referência para esse tipo 41 para mostrar para vocês aqui vamos ver se eu consigo mostrar ali ó tipo 41c né esse é o tipo e esse é o 7818 tá e aí ele gera uma referência essa referência vem para o excitador que mantém aqui os transistores né é polarizados né para ter a tensão de saída aqui são resistores para fazer o chute de corrente com um perímetro poder identificar aqui a corrente de saída o pessoal aqui a ventilação da fonte né quando a gente liga a fonte ela já fica constantemente ligada através de um resistor aqui então aqui o ar sempre tá entrando por esse lado né pela lateral da fonte saindo por esse lado isso que eu tinha comentado de não obstruir aqui as laterais da fonte né porque são os únicos pontos aí de fluxo de ar tá ligando a fonte aqui pessoal ó os relés armam desligou tá os relés armam e porém atenção não sobe aqui atenção né e o cooler gerando muito devagarzinho e atenção indicada aqui por volta de 5 volts ó pessoal vamos fazer o seguinte com o auxílio do multímetro é eu vou conectar aqui conta de prova negativa vamos medir as tensões da fonte fonte ligado ó 5 volts vamos pegar aqui na saída tensão de saída 6.4 volts ó né vamos ver se o retificador tá funcionando corretamente ó nos coletores eu tenho 28 volts volts e meio e meio então parte do retificador e banco de capacitor tá ok e vai fornecendo a tensão necessária para o funcionamento agora verificar aqui ó ó também ó 28 volts aqui no transistor excitador e só dá para pegar ali ó ó 14 14 volts aqui na saída tá porém ó tem aqui 14 nas bases tá tá 14.1 e nos emissores então a parte dos transistores pessoal aparentemente tudo jóia deixa eu verificar aqui 14.1 14.1 14.1 aqui pessoal 7 volts ó os dois relês aqui não estão funcionando corretamente ó se eu forçar aqui ó ó atenção atenção 13.9 14.1 ou seja os relês aqui estão danificados tá vendo ó ou seja aqui pessoal eu poderia muito bem é é tirar aqui dá uma lixadinha né mas como é uma parte assim muito delicada da fonte o estágio de proteção eu vou trocar esses relês aqui viu eu vou sacar essa placa a gente é verificar como que eles são fixados tá provavelmente são relês automotivos e aí a gente vai tentar é instalar outros relês ó aqui eles estão soldados diretamente com terminais pessoal conectei aqui esse multímetro aqui a na tensão do banco de capacitor esse multímetro aqui tá na saída conectei aqui no pós relê 14.1 tá tá marcando 15 mas depois a gente alinha tá eu vou mostrar pra vocês eu deixei ela um tempo ligada porque que eu falo que aqui é uma etapa bem sensível da fonte a fadiga dos relês pode causar né o mau funcionamento intermitente né quer ver agora ó tá aí ó tá ligada tudo conectado ó se eu aumentar a carga ó ó caiu tá aberto aqui ó aí eu vou lá com uma chavinha ó ela quer ligar ó ela quer ligar ó tá vendo ó ligou aí ó 27 amperes se eu apertar aqui aí tá marcando 30 mas tá vendo baixar a corrente aqui então a gente então a gente percebe que os relês aqui estão danificado né pode ver eu mexendo nesse daqui ó ele isola tá vendo ó o de lá nem tá funcionando só que o de lá ele tá ligando e desligando ó vou desligar a fonte vocês vão ver que os dois relês vão mexer ó os dois relês movimentou tá vendo ó aí tem que ficar mexendo aqui ó ó ele tá derretido se vocês notarem aqui ó ó nesse daqui ó ó tá derretido bem aqui tá vendo e esse daqui tá derretido bem aqui ó isso daqui que acontece com o passar do tempo começou a isolar começou a né deixa eu desligar aqui pessoal começou a apresentar um mau contato porém foi forçando foi forçando foi aquecendo e acabou é isolando né então aqui a gente vai ter que trocar esses dois relês tá trocar dois relês novos pra poder garantir que a proteção aqui o estágio vai tá funcionando corretamente a joia deixa eu desligar aqui entendeu pessoal então o que que eu vou fazer agora eu vou tirar essa placa tá eu vou virar ela pra cá vamos fazer a troca desses relês né e verificar ponto de solda o sistema aqui tá pessoal verificar esses dois relês estão tudo ok aqui é o relê de proteção aqui contra curto né o excesso de corrente na saída tá e eles ajudam a comandar esses dois ok qualquer problema né de curto ou sobre tensão os relês armam corta a corrente e desabilita esses dois relês aqui então a gente percebe pessoal que a corrente né a corrente total de saída né aqui ó os emissores é tão passando por aqui pra depois ir pro borne né dá pra ver que o positivo do borne ó o positivo tá passando aqui ó né sai dos transistores vem pra cá passa pela proteção e depois vai pra saída então quer dizer toda corrente tá passando aqui nesses relês pessoal aqui a gente precisa caprichar no modelo do relê né porque um relê comum desses de eletrônica é não bate a pinagem né um relêzinho desse daqui a pinagem é toda diferente então eu tive um certo cuidado na hora de é buscar um fornecedor né que tivesse um material de qualidade e que tivesse um material compatível aqui pessoal vou mostrar pra vocês também ligar mais uma vez é isso eu já vou tá desmontando aqui já tá isolando de novo vou dar uma mexida aqui pra ela firmar o ronco pessoal só pra gente ver o modelo do relê é muito importante ver a tensão de alimentação pra isso eu vou pegar aqui ó a ponta de prova né colocá-la mais ou menos aqui assim eu vou pegar e medir lá na bobina que é a bobina do relê tá vendo deixa eu colocar deitado aqui assim que aí não tem influência solta a ponta de prova aqui o positivo muito cuidado aqui encostar ali ó e tá aí ó 27 volts ó então não é um relê de 12 volts tá tem que ter esse cuidado na hora de fazer a troca pessoal pra você que faz manutenção aí também né ou pretende fazer a manutenção na sua fonte né sempre que for trocar um relê ou um transistor vê a tensão de alimentação a tensão limite do transistor do relê tá esses relês de 24 volts eles podem trabalhar até com 30 tá são projetados pra isso tanto é que caminhão relé automotivo né relê de caminhão a gente fala 24 volts mas quando o motor do caminhão tá funcionando o alternador gera 28 volts né quem trabalha com o volvo mercedes que tem um computador de borda ali pode puxar no no computador de borda que vocês vão ver lá 28.3 28.4 né é a tensão de carga eles são projetados pra trabalhar com 30 então 27 aqui no multímetro tá tá dentro dos padrões aqui aqui a gente tem que ter esse cuidado né visto que não é um relê tão comum um relê assim utilizado aí no dia a dia né como um relêzinho de eletrônica desses aqui aqui já é um relê é um relê automotivo né um relê maior tem uma capacidade de corrente maior e pra isso pessoal a gente fez uma pesquisa buscamos fornecedores diversas marcas modelos que atendessem a a capacidade de corrente né tensão de bobina acionamento e o principal a pinagem mas a gente conseguiu algo até digamos assim mais robusto mostrar pra vocês aqui a gente conseguiu ele é um modelo com a carcaça em cobre tá esse daqui é um relê bacana tá pessoal olha todos os contatos aqui ó né encobre a carcaça a lâmina tá os terminais aqui a bobina sim a bobina aqui é zinco né mas toda a carcaça aqui encobre então acredito que vai ter uma durabilidade até melhor até superior né porque pra aguentar aqui também a corrente que tá passando né pessoal tem que ser algo bacana ele também tem a malha é importante essa malha aqui de condutividade em cobre tá não é um relê fácil de encontrar por causa da pinagem deixa eu colocar aqui na minha mão pra mostrar pra vocês a pinagem dele é toda diferente tá mas vai funcionar certinho eu vou tirar a placa aqui pessoal vou fazer a troca vou aproveitar vou revisar pontos de soldo tá pessoal o trafo acredito eu que vai dar os 50 amperes sim tá pelo diâmetro do fio porém ela não tem amplificador de erro né ela não tem um circuito de feedback porque ela utiliza um regulador 7818 né tem aqui zener também ó tem outro zener ali mas eu vou eu vou virar a placa aqui pra mim entender certinho o circuito tá não tem o diagrama né pessoal aqui eu já soltei a placa vou virar ela pra cá fazer a manutenção tirar aqui os dois relês instalar dois relês novos tá os pontos de solda pra ver que é bem reforçado as trilhas viu a grossura o diâmetro das trilhas aqui são bem dimensionados tá legal legal aí ó o relê como eu disse ó 24 volts hein relê mix vamos trocar esses dois relês verificar pontos de solda vou também fazer um pente fino nesses diodos transistores verificar se tá tudo certinho olha os relês aí né a etapa aqui reguladora fazer um pente fino eu já retorno pra gente prosseguir com os testes aí aproveitar aqui também pessoal vou tirar os transistores vou passar pasta térmica nova o cliente comentou aí que já tem um bom tempo a fonte em uso né então a gente vai colocar pasta térmica novinha já aproveitar que tá com a mão na massa né já vamos fazer isso aí tirar essa placa aqui também e já colocar pasta térmica nova nos transistores aqui não tem aquela mica isoladora tá vendo tá então é limpeza pasta térmica nova fixar depois trocar os relês já retorna pessoal os relês aqui ó não sei se vai dar pra pegar isso então derretido aqui tá vendo estão com marca aqui de derretimento já aqueceu né pessoal uma vez que derreteu é melhor trocar tá não compensa manter lixar porque isso aqui é ainda mais etapa de proteção já viu né algo que tem que funcionar dois relês novinhos zero bala colocar aqui olha como é que tá aí já tirei as trilhas tudo certinho pessoal depois que eu soldar aqui eu vou fazer uma limpeza nessa placa tá eu vou reforçar aqui alguns pontos de solda né e eu vou fazer uma limpeza tirar esse fluxo né deixar ela zero bala pessoal antes de soldar aqui os relês eu vou pegar um pincel pegar aqui o álcool isopropílico e vamos fazer uma limpeza ó dá uma olhada nesse aqui ó vamos dar um trato aqui também né vamos deixar a estética também bem bonita pessoal placa limpa parte aqui de trás também limpa vou colocar os relês pontos de solda revisados os componentes estão ok vamos prosseguir com a revisão agora já tirei os parafusos aqui vou tirar a parte de baixo aqui fazer uma limpeza no dissipador pasta térmica nova pois a gente já vai dando sequência aqui vamos depois fazer o circuitinho da ventilação aqui pessoal é álcool isopropílico tá um pouquinho úmido aqui porque a gente tá fazendo a limpeza a gente usa aí álcool isopropílico pra fazer a limpeza padrão FIFA mesmo dando sequência aí o cliente pediu pra fazer a ventilação automática eu vou mostrar pra vocês depois essa ventilação ela é lenta vou medir a tensão aqui vocês vão ver que a tensão no cooler é bem baixa eu vou fazer um circuitinho pra quando a fonte aquecer esse cooler acelerar refrigerar e na hora que o dissipador aqui resfriar aí a rotação fica lenta de novo pra não ficar ruidoso né e ao mesmo tempo ter maior eficiência porque ela fica travada numa rotação bem baixinha depois que eu trocar os relés vou mostrar pra vocês aí que aqui a rotação dela fica bem baixa tá aí pessoal os dois relés instalados tudo ok as trilhas como é que ficaram tudo certinho não teve trilha levantada fiz uma limpeza né tirei as marcas de fluxo agora a gente vai fazer a limpeza aqui nos transistores de potência no driver pasta térmica nova tá aí vamos começar a limpeza aqui nos transistores ao dissipador que eu tive que desconectar esse fio pra não poder erguer a placa fazer uma limpeza aqui fazer uma limpeza aqui deixar ele zero bala garantir uma eficiência boa né pasta térmica nova garante uma ótima eficiência na troca de calor né na dissipação térmica aqui dos transistores então vamos lá tá aí a limpeza dissipador limpinho joia joia agora a gente vai passar pasta térmica nova começar a montar as placas aqui tirar a ventoinha depois que eu vou fazer uma limpeza nela vou lubrificar ela vou passar uma escova aqui por dentro pra ver se tem alguma poeira alguma coisa acumulada tá depois aqui a gente tem que fazer uma revisãozinha nessa placa que o voltímetro ele tá marcando um pouquinho a mais um perímetro aqui a gente vai também aferir se tá certinho aí aqui o cliente pedir pra colocar LED ao invés de lâmpada comum né colocar um LED branco que é os parafusinhos da tampa eu costumo colocar num pacotinho pessoal né pra gente não perder manter a originalidade pasta térmica já aplicada eu utilizo essa marca aqui viu pessoal muito boa tem uma validade longa né uma ótima durabilidade mesmo depois de muito tempo de uso aí ela ainda tá macia né então vale a pena tá tem algumas que depois de pouco tempo ela já tá desfarelando tá seca né essa daqui não bastante tempo depois ainda ela continua macia né então é uma qualidade muito boa recomendo tá em plastic vamos começar a montar a placa aqui agora hein pessoal pessoal já tudo instalado ó que beleza pasta térmica nova sem sem lambuzeira sem bagunça tá vendo só o tanto necessário plaquinha nova limpa os relés aqui novinhos agora tô tirando o ventoinho aqui pessoal pra fazer a limpeza lubrificação e fazer aquele sistema automático aproveitei aqui pessoal ó cheirando aqui ó esse fiozinho foi só emendado ó mas é o fiozinho da lâmpada ainda tem uma fita isolante aqui também aí ó tem uma emenda né a gente vai fazer mais bonitinho vamos fazer aqui pela parte da frente pra acompanhar esse chicotinho original colocar os fiozinho bem discreto né vai ficar bem bacana colocar led branco aqui fazer a limpeza aqui agora da ventoinha tirar ela né aqui onde que ela vai ligada fazer uma limpeza olha como é que tá suja deixar bem bacana aqui ventoinha limpa lubrificada pessoal já montei a plaquinha da ventilação automática sensor já tá aqui pronto pra ficar posicionado lá no dissipador vou colocar ele ali bem na naquela guia ligar na plaquinha ele tá ligado ali no resistor tá vendo ó ventilação lá ó eu vou deixar o cooler ligado ali no no lugar original mostrar pra vocês aqui ó onde já tá ligando né tá com os relés novos ó até aproveitar pra mostrar pra vocês ó dois relés novinhos já funcionando hein aqui tá os fios ó pra gente fazer a ligação da iluminação aqui a fiação antiga eu já tirei ó a gente vai instalar aqui mas vamos lá aqui é a ventilação normal ó original vou mostrar pra vocês ó vou colocar ali no resistor tá oito volts e meio tá então o cooler ele fica rodando só nessa rotação direto e aí que acontece na hora que exige bastante da fonte é ele só fica nessa rotação às vezes é insuficiente o fluxo de ar pra poder otimizar ali a tirada do calor né a retirada do calor de dentro da fonte então essa plaquinha ela vai fazer a função de deixar ele nessa rotação aqui do jeito que tá e na hora que aquecer o bloco de alumínio aqui ela vai acelerar a ventoinha pra jogar esse calor pra fora na hora que a temperatura do bloco aqui de alumínio abaixar ele diminui a rotação da ventoinha através daquele transistor mosfet tá ok bem legal ó não teve que alterar nada na placa tá vendo ó tudo individual chicotinho já todo trançadinho chicotinho novo ó que eu vou colocar lá o sensor de temperatura naquela guia ali então vai ficar legal pessoal pessoal tá aí o sistema instalado ó agora tá passando a alimentação pela plaquinha aqui pessoal ó tá o multímetro ligado no cooler né na ventilação aqui tá ligado nos terminais de alimentação tá na saída aqui pra ventoinha né ó 8V também porém quando a temperatura subir deixa eu baixar o volume aqui ó só pra vocês ouvirem aí tá aí ó silencioso também ó tá vendo só que aí pessoal o que acontece se exigir um pouco mais da temperatura né vou colocar uma carga bem pesada na fonte né ó atenção lá 8.2 ó aqui eu vou aquecer com o ferro de solda só pra vocês verem ó atenção subindo tá vendo tá vendo eu vou chegar bem pertinho ó ó ó 14 tá vendo tá vendo o cooler não é barulhento tá vendo porém ó a ventilação ficou bem melhor né vou colocar aqui perto pessoal só pra refrigerar ó ó a tensão caindo tá vendo então agora a ventilação tá automatizada tá em formato rampa tá com a mesma tensão normal né só pra manter o fluxo de ar né pra não acumular ar quente dentro da fonte tá igual projeto original porém com algo a mais que é essa plaquinha que quando a temperatura do bloco aqui é um bloco de alumínio bem grande né quando esse bloco aquecer aí ele vai acelerar a ventoinha pra jogar esse ar todo pra fora esse ar quente né e aí na hora que a temperatura do bloco abaixar ele volta a rotação nominal ó show né é agora sim agora tá ficando padrão hein tá aí pessoal mostrar agora como é que ficou a iluminação olha que top a gente vai aferir né que aqui pessoal 14.2 e aqui tá marcando 15 ó então a gente vai ajustar através desses dois trimpotes tá trimpote de tensão trimpote de corrente então a gente vai calibrar aqui certinho aferir né mas olha que bonito que ficou vou apagar as luzes da bancada ó ó show de bola pessoal ó ó tudo bem montadinho ó bem instaladinho tudo bem fixado vou pegar a iluminação aqui de novo legal ventilação já ok top a gente vai fazer o ajuste aqui né vou mostrar pra vocês aqui vou fazer em tempo real 14.2 olha lá o trimpotezinho da tensão 14 quase 14.5 14.25 jóia vamos ver a corrente colocar aqui 25 amperes ó marcando 30 então vamos vir aqui colocar 30 30 30 tá aí ó 30 amperes show até pra dar um cabelinho tem que apertar que ele fica 5 segundos aí 30 e meio 30 e meio ficou jóia pessoal ventilação acelerou tudo automático não tô pôr na mão em nada depois que refrigerar vai diminuir sozinho LED branco aqui ficou bem bonito ficando muito bom aí o trabalho né ó pasta térmica bem pouquinho só o essencial aí ó os dois lados do transistor faz com bastante capricho aí com bastante esmiro né fonte merece cuidado bem especial desligar essa luz pra não ofuscar tá ficando muito bacana pessoal a gente tá estendendo um pouquinho o horário agora mas é pra terminar essa fonte que tem mais uma na sequência hein graças a Deus aí a gente tá na na correria aí pra poder atender todos os serviços aí o que que eu notei pessoal né comentando aí a respeito baixar um pouquinho o som a respeito da hierarquia dessa fonte aqui eu tenho o chute de corrente tá pro amperímetro aqui eu tenho o 7818 que faz a estabilização o tipo 41 que faz o driver pra excitar o 3055 que excita os cinco transistores de saída tá jóia essa fonte ela não conta com amplificador de erro né ela trabalha de uma maneira diferente mas bem eficiente tá bem bacana também tá ela não utiliza o LM317 né mas utiliza também regulador integrado fica bem bacana aí a ventilação tá legal aqui pessoal é a lista dos serviços ó a gente sempre faz uma listinha tá quando a fonte chega pra fazer um pré-orçamento né a gente faz uma listinha aqui é pra gente não deixar nada pra trás ó trocar o relé de proteção ventilação limpeza revisar ponto de solda iluminação do galvanômetro e ajuste do galvanômetro tá a gente já ajustou trocamos o LED trocamos o relé né fizemos uma limpeza na placa que tava bem né fluxo de solda limpamos por baixo por cima pasta térmica nova né tudo novo os parafusinhos tudo colocado no lugar com a cinta plástica né tudo amarradinho fiozinho trançado chicotinho aqui da fita de LED né não tem mais aquele fio vermelho lembra de um fio passando aqui ó não tem mais ó tudo acompanhando esse chicote original pessoal pessoal eu vou colocar esse multímetro aqui ó na saída tá vendo a 14.2 então aqui ó olhando porque que tá dando 0.6 de diferença exatamente pela junção base emissor né é você tem entre base emissor você tem a junção né como se fosse um diodo internamente no transistor né ele é um semicondutor né essa essa junção base emissor pra ele começar a conduzir ele precisa de pelo menos 0.6 volts de polarização que é exatamente a tensão de diferença aqui entre a base né a base desses transistores ó os transistores de saída é o j49 ó 4315 j4315 tá então entre base e emissor tá entre base e emissor eu tenho 0.6 então tá correto tá aqui pessoal se eu pegar ali na entrada ó no pino 1 do 7818 muito cuidado ali ó tá vendo pino 1 tá vendo ó eu tenho 26 que é exatamente a tensão aqui de coletor tá é a tensão no banco de capacitor aqui no retificador tá então na saída eu vou ter próximo aos 18 aí é 17.9 tá vai passar aqui ó aqui eu tenho mais B é nesse transistor se eu pegar aqui na saída dele eu já tenho 15 tá esse 15 vem pra cá ó 15.4 e esse 15 esse 15 vira 14.8 que depois vai virar 14.2 que é a tensão de saída aqui no borne tá vendo tá vendo aí então a gente fez o caminho certinho do regulador pro pro pré-excitador do pré-excitador pro driver pro driver pros transistores de saída Leonel tem como você desenhar porque eu não acompanhei Leonel sim vamos fazer o desenho aqui tá pegar essa listinha aqui ó vamos fazer só um esboço tá pessoal então vamos lá ó aqui j j j 43 15 j j 43 15 então eu tenho todas as bases base coletor emissor tá se vocês notarem aqui ó eu vou fazer bem simples tá pessoal vocês não reparam não só pra gente ilustrar bem facinho né legal a gente fazer um desenho fica passo a passo então aqui ó base coletor emissor eles estão ó tá vendo essa placa aqui ó tudo em paralelo então todas as bases todos os coletor todos os emissor então todas as bases todos os coletor todos os emissor tá jóia daqui vai pro relé do relé vai a pra saída relé tá vou colocar RLY relé de proteção tá jóia bem simples tá mas aqui ó tudo paralelo tá os 5 transistores ali se vocês notarem a tensão no coletor do 3055 é a mesma tá é o 20 vamos medir pra gente só acompanhar ó 26.7 e a tensão no coletor do 3055 26.7 então tá tudo junto né então o 3055 aqui tá ok né vamos medir lá no tipo 41 o coletor é o comum com a carcaça 26.7 então também tá certinho então a gente pode colocar aqui também igual ó tá então aqui eu tenho 26,7 volts que é o mais B da fonte né aqui todas as bases ó então do 3055 então do 3055 o emissor do 3055 vai na base nas bases dos 5 transistores de saída do J4315 né aqui o emissor do tipo 41 ele vem na base do tipo 3055 tá e a gente pega aqui o 7818 ó aqui ó tá eu tenho aqui o mais B 26 né regula 7 volts aqui é o terra e aí eu venho aqui ó então eu tenho assim ó o regulador o pré driver o driver e a saída tá e sistema de proteção Leonel faz o diagrama pra gente pessoal eu não posso compartilhar né é um diagrama que não fui eu que desenvolvi tá então respeitando a o fabricante né tendo a ética profissional eu achei melhor só explicar mais ou menos o funcionamento tá de forma bem clara objetiva mas o mérito a gente deixa tá pro fabricante que é uma excelente fonte beleza seguindo com os testes então a gente já viu a hierarquia da fonte tá vamos fazer um teste vamos lá carga eletrônica tá multímetro aqui pegando a tensão na saída multímetro aqui pegando a tensão na entrada dos transistores tá tem aí 14.2 14.3 vamos começar a aumentar a corrente aqui tá conectado direto na rede tá aqui a lâmpada série que é rede no momento tá 9 e 55 aí da segunda-feira estamos fazendo hora extra eu tenho aí 216 volts vamos aumentar a corrente 12 amperes 13 amperes a tensão aqui permanece 25 amperes a tensão permanece 30 amperes a tensão permanece aqui tá no voltímetro tá pessoal 40 amperes a tensão aí 40 amperes a tensão aí permanece 45 amperes a tensão deu uma caidinha tá caiu pra 13 né olha lá ó 12.8 tá a tensão na base 13.8 ó 13.9 12.8 olha Leonel mas aqui ela não tinha que aumentar deixa eu diminuir aqui para não ficar o ruído pessoal exatamente pessoal como tá tudo em série e eu não tenho um comparador um circuito aqui fazendo o feedback então a referência vai indo porém se tiver uma queda né uma quedinha de tensão entre um transistor e outro eu não tenho a compensação lá no 78 tá mas isso é normal vocês viram aí que chegou nos 45 amperes olha lá o cooler já aumentou a rotação sozinho isso ficou show de bola tá mas a fonte se comportou muito bem 45 46 amperes aqui aí ela começou a dar uma caidinha ela vai segurar picos de 50 amperes lógico né trafo é compatível transistores aqui são compatíveis tá é só questão mesmo do do integrado aqui eu tô utilizando um regulador integrado um 78 tá se eu tivesse utilizando de repente um LM317 eu teria aquele pino de feedback e ele aumentaria a polarização nas bases transistores pra forçar os transistores a conduzir mais mantendo aí os 14 olha mas essa fonte não é 13.8 e que tá com 14 pessoal o cliente utiliza ela em 14.2 tá visto que o equipamento que ele tá conectado aqui é são compatíveis com essa tensão então ele já quando ela chegou ele já comentou comigo que ele deixou ajustada ela para 14 volts mesmo tá conforme tá aqui ó 14.2 certinho é é normal ou pro uso pra aplicação que ele tá usando lá a na na estação tá joia então é é normal isso é facilmente ajustado ali no trimpote do ajuste de tensão tá a gente já calibrou aqui tensão e corrente no amperímetro eu vou fazer mais um teste vou mostrar pra vocês aqui 40 amperes vamos apertar aqui 40 amperes tá ó caiu pra 13.4 tá caiu 0,6 volts ó 13.4 com 40 amperes se eu diminuir 14 volts ok pessoal a ventoinha aqui deu uma acelerada novamente gente coloquei já o diodo capacitor pessoal tá é é um detalhinho às vezes né ah mas passa despercebido eu não vou forçar muito aqui ó o chile já tá pelando pessoal vamos aproveitar aqui que a gente tá dando uma um gás na fonte pegar a câmera térmica aqui pessoal vamos medir a temperatura deixa eu colocar aqui near vocês lembram que o relé tava quente ó agora tá tranquilo ó tá vendo ó ó os relés aqui 42 42 aqui a temperatura acho que do ferrite aqui os resistores de chunte já deu uma mornada né gente tá puxando 40 amperes os reguladores aqui ó quer dizer o regulador né 44 e o chip ali 37 tá tranquilo vamos ver os diodos ó o diodo deu uma esquentadinha vai bem 35 o diodo aqui tá sobrando trafo 36 banco de capacitor aqui 34 tá tranquilo viu pessoal o vento aqui óbvio vai tá gelado 36 aqui no no transistorzinho que controla ventoinho então pessoal ficou show né fonte já começou a a rotação da ventoinho já começou a cair bloco de alumínio deixa eu ver se eu consigo virar aqui a gente pegar aqui a temperatura dele pessoal ó 35 ah melhorou bastante a ventilação o que a gente havia comentado que ficava muito abafado aqui né que circulava pouco pouco ar acabava acumulando né calor aqui dentro ok pessoal então a fonte deixa eu tirar aqui esse multímetro vou tirar esse outro aqui com muito cuidado é a fonte ficou boa tá ficou muito boa funcionamento ok as ligações dos fios aqui tudo ok tudo certinho né iluminação aqui ficou linda deixa eu apagar a luz aqui ó aqui ela reflete bem né mas com o LED ligado ó ficou bem discreta tá pessoal então tá aí ó só pra pessoal ver como é que ela vai ficar liguei a iluminação aqui que eu tô deixando meio escuro olha que coisa linda que ficou a fonte ó estendendo um pouquinho o horário hoje hein eita benção mas vale a pena né vou deixar ela em teste agora tá mas ela tampada ó gabinetão bonito né ó não tem ruído ó vou diminuir o som aqui ó tô na musiquinha aqui pra passar ó tá vendo não dá ruído ó ela tem um fluxo de ar aqui agora circulando né e se você apertar ela ó ó vou colocar aqui 20 amperes aí ó 23,5 ali 24 né 24 ó a ventilação já começa a aumentar tá né e aí você já nota aqui um fluxo de ar maior né vai ventilando a fonte ó 24 amperes 24 amperes show de bola né 25 né diminuir aqui ó vai ficar o barulho aí na gravação pessoal então tá aí fonte finalizada graças ao bom Deus ficou muito bacana o resultado é uma fonte muito bonita né fonte bem conservada ó o gabinete aí não tem marca de amassado nada né inclusive o cliente mandou pra gente aqui muito bem embalado tá já pessoal então faça o convite pra você que ainda não é inscrito se inscrever em nosso canal acompanhar nossos vídeos manutenções tá pra você receber notificações desses vídeos né de revisão manutenção projetos você receber notificação de primeira mão né pra assistir logo que a gente postar tem o botão inscrever-se e logo do lado tem um sininho tá das notificações você clicou ali automaticamente a gente postou um vídeo ali você já vai receber de primeira mão né notificação chegou um vídeo novo lá revisão manutenção projeto enfim vale a pena você tá inscrito ali com as notificações ativas né se você recebe logo de no dia no dia que é postado no dia que é postado o vídeo tá agradeço aos patrocinadores que Deus abençoe retribua dez vezes mais na vida de vocês que tem nos proporcionado tem nos ajudado a tá aí na nossa caminhada do dia a dia trabalhando né a gente fica muito contente com carinho com a atenção que vocês têm agradeço também e peço que Deus abençoe você que tem nos acompanhado você que é inscrito você que tá assistindo esse vídeo né que Deus abençoe vocês também que Deus cuide e guarde de cada um de vocês né que Deus possa nos abençoar cada dia nos proteger e nos guiar tudo que a gente for fazer tudo que a gente for falar tudo que a gente for pensar que Deus esteja sempre na frente beleza pessoal vou deixando um abraço que Deus abençoe a todos espero vocês aí no próximo vídeo valeu até mais até o próximo vídeo